Ele perturba os juízes, né? E assim, ele tomou a... Recordista de cartão. Recordista de cartão. Nunca tinha visto isso no Tec, você é tão expulso assim e tal. Nunca, cara. Tão expulso? Olha, dos últimos... Nunca. É, o... Ele é discípulo de quem? Do Mourinho. Mourinho é o único que tem três cartões a vermelhos no campeonato italiano. Nem jogador tem. Que loucura, hein? Então você vai querer o quê do discípulo? Não, pois é. Mas aí o que eu ia te perguntar é o seguinte. O que faz o árbitro expulsar o técnico? É ele ser xingado? Tipo, você ser um vagabundo? Aí você dá o cartão vermelho. Ou é só ele estar exaltado ali já é suficiente para ser advertido? É, assim... Não é nada assim. Acho que a gente não poderia ficar só no Abel. Para isso, né? Mas eu não vou deixar, não vou me omitir de fazer uma lista aqui. Certo? Leão, Wanderlei de Itimburgo, Filipão, Mano Menezes... Cuca. Leão era foda, Leão dava... Cuca. Pô, na final do Libertadores ele perdeu a linha lá, né? Ah, então, mas é pontual. É, sim, sim. Então eu estou falando habitual. Aham. Habitual. O Muricy era tranquilo ou era louco? O Muricy era tranquilo, mas... Porque ele tem esse jeito doido, né? Mas pontual. Aham. Comecei a elencar Leão, Falcão, Wanderlei de Itimburgo, naquele momento do Itimburgo, né? Mano Menezes, o Abel, que são corriqueiros. Que realmente são pessoas técnicos que extrapolam e realmente exagera. Agora, o que faz o árbitro expulsar o técnico? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, por informação do quarto árbitro. O árbitro não escuta. O árbitro não escuta o cara xingando dali. Entendeu? Muitas vezes, por informação do quarto árbitro. O quarto árbitro vai informar. A não ser que seja a expulsão por estar gesticulando demais. O que eu acho, falando diretamente do Abel, acho que eu cheguei a fazer até algumas vezes em alguns comentários. Esses técnicos e o próprio Abel, se eu pudesse falar para ele diretamente, falta para eles eleger o capitão para exercer o papel do capitão. Muitas reclamações que o Abel faz, ele tem justificativo, tem motivo para reclamar. Mas quem é que tem que reclamar ou que tem que dialogar? É o capitão. No caso do Abel, ele exerce o papel que é do capitão. Eu vi um Corinthians e Palmeiras com chuva, que não tinha condições de jogo. Essa recente agora? Não, foi um outro jogo. E o William era o capitão do Palmeiras e ele querendo que não tivesse o jogo. E o ideal era ele chamar o capitão e falar, não tem condições de jogo, vai lá e conversa com o árbitro. Era a Edna Alves, inclusive. Vai lá e conversa com o árbitro e fala para ela parar o jogo. O Palmeiras estava ganhando o jogo, inclusive. O que ele reclama, o que ele protesta ali por conta disso, que não é função dele. Ele tem que falar para o capitão dele e para o capitão dele se comunicar. Então assim, o árbitro vai punir. O Abel tem um esquema que ele já falou nessa entrevista. Que toda vez que ele é expulso, ele tem que vender um carro dele. É um acordo que ele fez com a esposa. E quando ele ganha o título, ele pode comprar um carro novo. Aí ele tem sete títulos e seis expulsões. Está faltando lucro. Está no lucro ainda. Está no lucro. É, entendi. Mas aí, não sei. Acho que foi da Supercopa. Que eles chutam o microfone. Aquilo ali também é passível de punição? Indiscutível. O Abel tinha... Porque não foi para o árbitro nem nada. Mas tipo, foi um negócio... Não, mas são equipamentos do jogo. O jogador queria pagar a marca de pênalti. Ah, sim. Querer fazer isso. A regra é prever punição. Isso é indiscutível e é ter esse de regra. A ação dele com a Rascaeta, ela é clara na regra. É para cartão vermelho. Ah, para vermelho aquilo lá. Para cartão vermelho. Como foi o Cuca com o Marcos Rocha. Qual a diferença do Cuca com o Marcos Rocha? Árbitro argentino apitando o jogo. Então ele não tinha que amenizar nada. Cumpriu a regra. Então a regra trouxe muito mais punição. Ela é muito mais severa por essa indisciplina quando vai ter o jogo. Então se o técnico quando evita o jogador de jogar, não é para cartão amarelo não. É para cartão vermelho, textual na regra. Então o Cuca foi corretamente expulso na final da Libertadores. E o Abel na ação da Rascaeta era para cartão vermelho. Texto de regra. Isso vai colocar.